Música Esta aposta mesa de Deus, onde o Pai nos dá o seu pão Este pão que dá vida ao mundo, que é Jesus o nosso irmão Quem comer desse pão viverá eternamente Este pão por nós preparado, é o corpo de Jesus Que por nós foi sacrificado, no sagrado altar de uma cruz Quem comer desse pão viverá eternamente O Pai nos dá o seu pão viverá eternamente O Pai nos dá o seu pão viverá eternamente